Oi, amores, tudo bem? Vim continuar pra vocês o vídeo de recebidos e comprinhas pra não ficar tão longo. Então, pra começar, já sabem, né? Se inscrevam no canal, dá like, me seguem no Instagram, porque volta e meia eu mostro tudo no corpo. E vamos lá, né? Vamos continuar que, meu Jesus amado, vamos continuar. Bom, vou mostrar mais umas comprinhas que eu fiz e depois eu vou entrar nos recebidos de roupa, tá bom? Que tem bastante coisa também. Então, vamos lá. Daí eu tava super atrás desse conjuntinho da Zara, de blazer, ele tinha nesse verdinho... Ai, gente, uma graça, eu falo sério. E tinha no rosa, o rosa eu não achei, aí eu comprei ele nesse verdinho que eu achei muito bonitinho, pro inverno. Não foi nada barato, tá? Achei a Zara bem carinha nesse quesito. Paguei na saia R$259,00, até ir ok, só que esse blazer, ele é muito caro, porque eu peguei R$700,00 e pouco nesse blazer. Mas tudo bem, precisava fazer o conjunto, eu acabei comprando, né? O resto eu comprei quase tudo na promoção, agora isso aqui foi caro. Daí saí com a minha mãe em Santos, pra ela fazer compras pra ela. Só que a gente vê um preço de promoção, a gente fica tentada. Fui numa loja lá de Santos e comprei esse shortinho da Mobi, porque ele tava tipo R$130,00, se eu não me engano. Preço bom. Ó, é um shortinho de alfaiataria, então ele fica super arrumadinho. Eu achei ele bem gracinho, acabei comprando. Ele é da Mobi. E... Número 36, eu paguei sempre pouquinho, R$130,00, se eu não me engano, tá? Tá sem etiqueta, porque é promoção, né? Daí não pode trocar. Daí minha mãe queria uma calça clara. E eu também, faz tempo que eu tô procurando uma calça, tipo, off, justinha, e que seja flat. E aí minha mãe provou, ela falou, A Câmara, você não queria uma assim, assado? Tem o número dela? Tinha. Daí a gente comprou igual, gente. Vai sair de par de vaso, com essa calça da costume, tamanho 38. Eu também peguei no 100 e pouquinho, tava na promoção. E veste, tipo, incrivelmente bem. Daí eu fiquei muito tentada, sabe? Daí eu comprei, vai sair da minha mãe, tudo igual, par de vaso, é isso aí. Daí, continuando, minha mãe precisava comprar a camiseta. E aí ela comprou várias camisetas pra ela, não tenho aqui, tá? Pra mostrar pra vocês, porque é a dela. E eu vi essa na promoção também. Daí eu acabei pedindo essa junto com ela também, na Mobi, escrito no Muse. Porque eu falei, ah, esse verde vai super combinar com o verde de uma saia minha e tal, e comprei. Aí eu comprei essa saia da Bobô, no site, também na promoção. Ó, que bonitinha. E eu comprei também 40, porque não tinha 36, que eu uso. E eu gostei muito. E eu falei, ah, tudo bem, vou apertar. Ó, que bonitinha. Achei uma graça esse short saia, na verdade. Vou mandar apertar. E acho que vai ficar super bonitinho no corpo, eu espero. Porque, né, comprei já. Vou ter que mandar na pastoreia. Aí fiz mais compras. Por quê? Minha mãe me mandou o site da Garnos e falou, olha, Cami, que legal. Daí comprei essa camisetinha. Que tem rendinha nas languinhas. Escrita Mademoiselle. Paguei cento e pouquinho. Esse cropped, eu também comprei maior que o meu tamanho, porque só tinha 40. Tá escrito, ó, World Domination. Só que eu paguei 45 reais. Então eu achei que valeu super a pena, ó. E tudo bem, fica larguinho, fica bom também no corpo. Aí eu entrei aqui na moda, né. O que que todo mundo quer, hoje em dia, nessa época de pandemia. E GG positivo. Achei diferente, achei legal. Comprei também. E aí eu comprei esse vestido que ficou maravilhoso no corpo. Primeiro que você pode usar ele, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver? Aqui ele é de suede e aqui é de malinha. Você pode usar ele só assim. Eu vou ter que mostrar no corpo pra vocês. Você pode fazer ele virar midi, você coloca então essa saia por dentro. E ele vira midi, que aliás é a opção que eu acho mais bonita. E vem com o cintinho. Lindo, mas vocês não vão entender eu mostrar assim. Então fica fotinho, o videozinho aqui em algum lugar da tela. Tô namorando essa camisa da Gili, tá? Olha aqui os detalhes, gente. Há muito tempo, daí eu comprei também. Na promoção. Na promoção, não muito barato, tá? Foi R$400 e pouco, mas ela custava bem mais que isso. Então por isso que é promoção. E minha mãe me encheu o saco. Compra essa camisa, é a sua cara. Compra, compra, compra. Acabou o final, o que aconteceu? Acabou a R$34, R$36, eu comprei a R$38, vou ter que mandar ajustar também. Mas olha, maravilhosa. Olha o detalhe aqui em cima. E olha o detalhe do punho. Linda, eu falo a sério. E aí eu vi essa que tava por R$200, R$200 e pouquinho. Ela tem um forrinho aqui. Preta, com bordado. Olha que linda, gente. Da Gili tá também. Vocês conseguem ver os detalhes? Vocês vão me ver usando bem em breve. E esse barrado de cetim. Maravilhosa. Comprei também. Ai, gente, credo, eu comprei muita coisa. Parece que eu não faço isso. Por isso que eu vou tirar a mão de cola do meu guarda-roupa. Eu já tirei e vou tirar mais ainda. Porque, né, entrou tem que sair. Bom, agora acabaram as compras. Eu vou mostrar recebidos pra vocês, tá? Eu recebi da Truze várias peças. Inclusive, eu postei no Stories algumas já no corpo. A Truze me mandou. Essa malha aqui eu achei muito, muito fofa. Esse cropped em faixa. Eles têm vários tamanhos, várias cores de tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? Essa aqui eu achei a minha cara. Olha que coisa mais fofinha. Fala sério. Também de tricôzinho, sabe? Linda. Fica muito bonitinha no corpo. Esse outro cropped, super coringa, veste super bem. Eles têm várias cores. Eles me mandaram também. Esse em faixa, branquinho. Me mandar. Ah, e esse casaqueto cropped. Gente, eu acho... Ai, tem até a mensagem aqui bonitinha delas. Que gracinha. Meio nessas tores pastéis. Aí ela bem... Abertinho, abertinho. Você coloca um desses em faixa. Ou esse laranja. Até fica bonito, gente. Bem gostosinho. Adorei. Aí me mandaram... Haha. Esse aqui também, que eu estava de olho. Também de tricôzinho. Ele tem uns recortes, sabe? Fica super bonito. Tem várias cores. Esse body. Também em tricô. Olha. Sabe aquele que fica cruzadinho assim? Super gracinha. Eu amo esse tom, gente. Azul, meio verde. Acho lindo. E duas calças. Essa eu postei. Fiz muito sucesso já. Quando eu postei no Instagram. Que eu postei ela no corpo. Vestiu super bem. Ela tem os botões... Ó. São quatro botões forrados no próprio jeans. E ó. Ela veste super, super bem. E recebi essa. Que eu estava super querendo uma calça nesse estilo. Que é com bolsa aberto, sabe? E ficou a coisa mais linda no corpo. E ela é aquelas... Wide leg. Ela é mais larga na perna, sabe? Eu acho que fica um equilíbrio bem legal do... Do toque sensual, assim, que dá esse negócio... O bolso recortado. Com ela ser mais larga. Eu acho que fica bem bacana. Ela é meio boyfriend. Bom, da Truze acabou. É... A Truze é uma marca nova. Elas começaram agora. Então vai dar uma olhada porque as coisas são lindas. E tem um preço super bacana. E agora é da minha parceira Index. Que eu sempre mostro pra vocês. Eu recebi várias peças também. Vamos lá. Essas aqui... Eu não vou pôr no corpo pra vocês. Porque eu vou soltar um Reels. Ou já vou ter soltado pro... Não sei. Quando vocês verem esse vídeo. Então dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Essa calça é a calça Chicago deles. Veste super, super bem. Ela é a cintura mais alta. Eu uso 36, tá? E ela é com elastano. Nessa lavagem mais escura. Gente, não é porque eles são meus parceiros, não. É que quando eles me mandaram as roupas da primeira vez, Eu fiquei apaixonada porque veste muito bem. Muito bem mesmo. Minha mãe tá louca querendo as peças deles já. Porque assim, é sensacional. Recebi também essa blusinha verde. Camisetinha. Essa camisetinha cinza. Essa calça, gente, no couro sintético. É muito bonita. Fica muito bonita no corpo. Ela tem um elástico atrás. Aqui você dá um lacinho. E ela é mais larguinha, ó. Mas vocês vão ver lá melhor no Instagram. Fica super estilosinho. Até se colocar aquele top em faixa. Nossa, vai ficar super bonito. Outra coisa que eu amo deles são os conjuntinhos. Então eu recebi esse conjuntinho, ó. Ele é no verde. Conseguem ver? Bem molinho, gente. Ele é muito confortável. Só que fica super bonito no corpo, sabe? Não é só porque é confortável que ele fica estranho, largo. Não sei. Fica super perfeito. Conjunto com essa blusinha. Então assim, pra sair com um tênizinho, sabe? Vai ficar sensacional. E a blusinha, ela tem uma manguinha mais bufantezinha. Super, super, super confortável, gente. Ainda no verde, eu recebi um body básico. Inclusive, fica bom com a calça também, se quiser fazer outra versão. Ó, com a golinha mais altinha. E recebi dois conjuntos. Essa aqui é uma calça. Ela é meio no... Parece um jeans, só que ele é... Gente, fugiu a palavra. Não vai ter como. Tipo um veludinho, vai. Essa calça preta, ela fica super bonita no corpo também. Que eu já provei. E veio um paletó combinando. Que ele tem a ombreira. Gente, fica super lindo. Super lindo mesmo. Ó. Não sei se dá pra ver direito. Ele é mais compridinho assim, gente. Graça. Gracinha, gracinha. Esse conjunto pink deles de moletinho. Uma graça também, ó. Todo no rosa, gente. Olha. Vou arrasar. Se tem um tênis. Amo, amo, amo. Com a blusinha, que ela é meio croppedzinho. De golinha alta. Uma graça. É bem pink. Eu não sei que cor tá aí pra vocês, mas é bem pink. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, já compra. Meu cartão tá chorando. Mas também teve muitos recebidos bons, que eu amei, lindos, maravilhosos, que eu vou usar muito. Agora, vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo. E agora eu vou lá tirar mais coisas no meu guarda-roupa, senão nem entra essas coisas, porque nem cabe, né? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.